Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Esse vai ser um vídeo bem curtinho, eu prometo, mas é só pra avisar vocês que, na verdade, eu já falei do Revelations 3 ou Resident Evil Outrage que, de alguma forma, esses novos... esses rumores, que na verdade não são novos, né? Esses rumores vieram à tona de novo por causa de tweets novos do Dusk Golem e tudo mais. E aí tem muita gente encarando isso como novidade, como se isso nunca tivesse sido divulgado. Mas é algo que vem sendo falado desde quando os hackers fizeram aquele ataque de ransomware lá na Capcom no ano passado. Eu fiz um vídeo sobre isso em novembro do ano passado, a data do vídeo é 27 de novembro. Então esse vídeo aqui, na real, é só um lembrete pra vocês assistirem o vídeo passado onde eu falei tudo que tá sendo falado agora, inclusive sobre a exclusividade de um Resident Evil pro Nintendo Switch. Eu também fiz um artigo, na época, bem completo sobre esse assunto. Eu vou deixar tudo linkado nos cards e também na descrição pra que vocês possam acessar todas essas informações. Tô fazendo esse vídeo só porque muita gente tá me pedindo pra falar sobre isso, só que eu já falei. Então fica aí o registro, a gente já falou. E esse vídeo aqui é um lembrete pra vocês irem no vídeo original do ano passado, porque faz tempo também, faz quatro meses desse vídeo, pra vocês irem dar uma olhadinha. Quatro meses não, né, gente? Faz três meses, né? Não. Dois meses e pouquinho, né? Quatro meses é muito, né? Eu sou de humanas, gente, então não entendo essas coisas. De qualquer forma, vai lá ver. E aí, eu peço também pra quando vocês ficarem sabendo dessas coisas, ou darem uma checada no nosso site, no residentevodatabase.com, porque às vezes já tem a notícia lá, só que eu ainda não gravei vídeo, e aí eu vou gravar vídeo ainda posteriormente pra ser um complemento pra esse artigo. Ou vocês usarem a busca do nosso canal mesmo. Na versão desktop, tem uma lupinha do lado do menu, tipo, no canto direito, assim, do menu do canal. Tem lá vídeos, playlists, loja, canal, sobre, canais, sobre, etc. Aí tem uma lupinha. Usa aquela busca da lupinha pra vocês procurarem aqui no canal, dá uma olhada, faz o Dataflix. Se for no computador, aí você coloca residentevodatabase na busca mesmo do YouTube. Se for no computador, não, no celular, residentevodatabase, e aí você coloca o assunto que você quer, por exemplo, revelations 3. E aí você vai encontrar o vídeo, tá, gente? Porque eu não tenho como ficar gravando vídeo e repeteco de vídeo aqui, de coisa que a gente já falou aqui anteriormente, tá bom? Então esse vídeo é só isso mesmo. Beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo, e aí sim, com assuntos mais novos, tá bom? Tchau.